Música Teu beijo é tão bom, tão bom Estou com sua palma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tente entender, foi você quem quis a ti Teu jeito me sinto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz que eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom 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 Teu, que eu estou de vez Tanto não ia leaving amanhã Me diz que eu tô de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Estava com a calma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você a mim Nem tente entender, foi você quem quis a mim Teu jeito me esqueço, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz que estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Transcrição e Legendas por Quintena Coelho